Quando a gente fala em interior do Piauí, o que a maior parte das pessoas pensam é encerrado, caatinga. Mas você já imaginou em falar interior do Piauí e ver esse mundaréu de soja? Não é de hoje que o Nordeste vem se desenvolvendo no agronegócio. Muita gente não sabe, mas o Piauí já produz desde a década de 80. O Maranhão até antes, na década de 70 já produzia grãos. E aos poucos, com essa tecnologia mais fácil, informação mais rápida, o pessoal está começando a conhecer esse lado do Nordeste que muita gente nunca ouviu falar. Esse inclusive é um dos intuitos do evento, trazer a imprensa e também produtores do Brasil inteiro para conhecer o Nordeste que muita gente nunca ouviu falar. Nordeste produtivo, Nordeste grande, tecnológico e que produz alimento para o Brasil e para o mundo. Mas hoje a região já alcançou uma importância considerável da safra total brasileira. Isso principalmente no cinturão conhecido como Matopiba, composto por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O terreno plano, o solo profundo e o clima favoreceram o crescimento do agronegócio na área. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Os quatro estados são responsáveis por quase 12% de toda a produção nacional de soja, o que equivale a mais de 15 milhões de toneladas. E foi exatamente para mostrar essa força e chamar a atenção do Brasil para essa região, que a Risa, um dos maiores produtores do Nordeste, decidiu buscar um recorde de colheita de soja em um único dia. O grupo foi o primeiro produtor do estado a plantar a safra atual e agora também é o primeiro a colher. Para conseguir o feito, a empresa contou com 20 colheitadeiras e 50 caminhões Mercedes-Benz. Para conseguir plantar, adubar, colher e transportar com eficiência, é preciso aproveitar ao máximo a tecnologia disponível e até criar novas. Foi o que a Risa buscou com seus parceiros. Primeiramente, um implemento para a colheitadeira de 62 pés, o maior do mundo, desenvolvido pela empresa em parceria com a GTS. As colheitadeiras também foram se aperfeiçoando e se moldando num perfil que a produção do Nordeste do Cerrado precisava. A GTS construindo inclusive a maior máquina, a maior plataforma do mundo e trazendo ela aqui para o Nordeste para ser lançada aqui. Segundo os operadores das colheitadeiras, toda vez que chega um modelo novo, eles recebem um treinamento. A maior que tem essa aí, a 92,50. Você está animado para trabalhar com ela? Estou sim. A colheitadeira descarrega no implemento, que também foi desenvolvido baseado nas necessidades da Risa. Empresas inovadoras se apegam e chegam cada vez mais perto de outras empresas inovadoras. Então, Case, GTS, Liberlato e Mercedes são empresas inovadoras como a Risa também é. Prova disso é o implemento Tritren, que foi desenvolvido pela Liberlato, mas com uma idealização da Risa. A empresa queria Tritrens ao invés do Bitren tradicional, pois ele tem menor gasto de pneus e melhor manobrabilidade. Além disso, tinham muitos problemas com tombamentos de caçambas. Por isso, preferiram um implemento que basculasse lateralmente. Os implementos são atrelados a caminhões e a Risa escolheu o Actros da Mercedes-Benz para o trabalho. A empresa comprou 59 unidades do 2651, 6x4 para a grande colheita. Com essas novas unidades, o total de caminhões Mercedes-Benz na frota chega a 80%. E olha que em 2017 a empresa não tinha nenhum caminhão da marca. Entramos para dentro da operação do cliente, começamos a entender o que ele realmente precisava. Fizemos a primeira proposta comercial para ele, em 2016. Ele continuou na concorrência. Construímos mais uma vez um novo produto, oferecemos para ele, colocamos em demonstração o produto. Mostramos para ele que nós queríamos ser parceiro dele. Porque mais do que conquistar cliente, a gente quer conquistar relacionamentos duradouros. E a Mercedes, em 2017, ela quis vender para nós. Foi a empresa que mais quis vender. Então, antes de fechar com a Mercedes, a gente já tinha identificado que ela que queria nos vender. As outras também queriam. Mas para as outras, ela era mais uma venda. E para a Mercedes, ela seria a venda. Então, ela tinha prazer em vender. E esse prazer em vender dá um prazer para quem compra. E isso faz, cria esse elo melhor da parceria. E agora começa a hora mais esperada. A abertura da colheita da safra 2021 no Piauí. Mas isso é assunto para a semana que vem. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também, porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo!